Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para os nossos conselhos semanais para todos os signos. Vamos agora falar com peixes, peixes, peixinhos. Semana do dia 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro de 2018, signo solar, lunar ou ascendente em peixes. Vamos essa semana contar o das bruxinhas, Everyday Witch, ver aqui o que as bruxinhas trará para vocês como conselho, como orientação e como alerta, como possibilidade, tá bom? Uma semana aí, né, bastante movimentada, uma semana de eclipse lunar acontecendo aí no signo de leão, uma semana aí também com a super lua, super poderosa lua, também começando aí o mês de fevereiro, né pessoal? E também mais para o finalzinho do mês, né, dia 19 de fevereiro. Vocês entram aí num novo ciclo, né, um novo ano. Então, muita coisa legal aí para acontecer em fevereiro, né? Vamos lá então, ver aqui, mensagem de vocês. Ficou uma carta, eu vou pegar ela ali como energia da semana. A bichinha ficou para trás, então saiu outra grudada na minha mão. As cartas estão pulando aqui para peixes. Desafios e resultado positivo ali para vocês. Uma semana aí onde vocês sentirão muito, né, essas energias, tá? Então assim, a intuição vai estar muito ativada, né? Coisas vindo à tona, sendo clarificadas aí para vocês, tá? Abrindo o entendimento de vocês. Muita coisa acontecendo aí a nível emocional. Energia da semana. Uh, olha que tudo. Gosto muito dessa carta. Não é à toa que eu sou geminiana, né? Todas as cartas que falam aí de mudança e de viagem, eu tô dentro, eu gosto delas. Então, queridos, o seis de espadas é uma das cartas que fala de viagens, tá? Algum tipo de viagem longa, tá? Mas essa carta, ela fala de se ter tranquilidade, né? É uma semana onde bastante coisas podem aí ser solucionadas, podem vir aí o socorro, pode vir a solução para a vida de vocês. É, abertura também de novos caminhos, novas perspectivas, tá? Assim, vocês encaminhando algumas coisas positivamente, né? Tendo aí as coisas encaminhadas de uma forma legal. É, pode falar até de mudança também, né? Mudança de casa, mudança de cidade, mudança de país, mudança de estado, cuidado, né? Mudança de trabalho, mudança de relacionamento, mudança de pensamento, tá? Tudo pode acontecer aí com vocês essa semana, tá? Tá bem favorável para estudos, para cursos, tá? E fala assim, olha, calma, paciência, né? Nada de atropelo, vamos trabalhar aí com ansiedade, viu? Tenha calma, tenha paciência, porque, né, vocês estão quase chegando lá onde vocês querem chegar, ok? Desafios. Desafios vem aqui o três de copas. Vamos começar os puxão de orelha, né? Peixes. Três de copas aqui como energia desafiadora, ela fala, olha, muito cuidado com os excessos, tá? Essa carta é uma carta que fala aí, né, de celebração, tal, então, ela pode trazer até um pouquinho aí daquela energia lá do arcano maior do diabo, né? Muito cuidado com o excesso, viu? Excesso de bebida, excesso de comida, excesso de tudo, tudo aquilo que for excesso, né? Então, vocês estarão tendenciando para os excessos, tá? Tentem aí equilibrar essa energia, tá bom? E também é uma carta que fala de desperdício, né? Nada de desperdiçar, tá? Desperdiçar dinheiro, desperdiçar energia, desperdiçar o seu tempo, desperdiçar oportunidades, viu? E é uma carta que fala também aí, né, para vocês buscarem harmonizar a sua vida com o lado espiritual, né? Que pode estar aí um pouquinho falho, ok? Então, assim, tente fazer essa reconexão essa semana, não deixe aí, né, a espiritualidade, tá? Não feche, né, os ouvidos para a sua intuição, não bloqueie a sua intuição, viu, peixes? Peixes são pessoas aí muito intuitivas, né? Tem uma mediunidade muito alta, muito aflorada, ok? Então, assim, não bloqueie isso, tá? Porque a espiritualidade só pode trazer coisas boas, né? Só pode trazer aí evolução e crescimento para a nossa vida, tá bom? E o resultado positivo, olha que legal, a carta da temperança, né? Então, gente, essa carta é muito legal porque ela fala de harmonia, ela fala aí de vocês conseguindo encontrar o eixo, né? Encontrar aí o centro de vocês. Então, é um arcano que representa a paz, representa a tranquilidade, representa a satisfação interior e, consequentemente, aí o bom relacionamento com tudo aquilo que te cerca, né? Com as pessoas, com a espiritualidade, com você. É uma carta que fala aí, né? Olha, as coisas podem acontecer até aí um pouco devagar, né? Então, duas cartas que pedem aqui paciência. Pode acontecer um pouco devagar, mas é porque tem que ser assim. Então, entendam que tudo tem o tempo certo, né? Tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo de acontecer. Também é uma carta que pode falar de reconciliação e de relacionamentos, tá? É, tá legal aí, né? Pra reconciliação e relacionamentos, pessoas de sagitário, viu? Principalmente se você tá esperando uma reconciliação com alguém de sagitário ou alguém aí de sagitário, né? Pode, de repente, entrar na vida dos piscianos essa semana. Ok, queridos? Beijo grande no coração de vocês. Estou aqui, ó. Tchau, tchau e até a próxima.